E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita fofinha. Hoje nós vamos fazer um pão francês caseiro, totalmente artesanal. É uma maravilha de massa. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, curtir os nossos vídeos e nos curtir também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, para iniciar nossa receita, nós vamos preparar a esponja que vai ser a fermentação da nossa massa. Para isso nós vamos estar utilizando 30 gramas de farinha de trigo. Aqui é uma farinha de trigo sem fermento. Nós vamos estar utilizando 4 gramas de fermento biológico seco. E vamos estar utilizando 2 colheres de sopa de água, ok? Aí aqui agora nós vamos misturar bem até ficar uma massa bem esponjosa, ok? Vamos lá. Então pessoal, aqui está a nossa massa. Pode ver que ela já está bem esponjosa. Aqui nós dobramos a quantidade de água. Nós tínhamos colocado 2 colheres de sopa. Aí eu coloquei, dobrei essa quantidade. Para ela ficar mais maleável, ok? Aqui agora nós vamos deixar essa massa crescer durante 30 a 60 minutos. Para que ela fique bem esponjosinha, ok? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir com um pano de prato e deixar descansando, ok? Aí nós voltamos. Então pessoal, depois de 30 minutos, observem que a nossa massa, a nossa esponja, ela está cheia de bolinha. Olha aqui, deu entrada de ar. Olha como que ela está pegajosa. Esse é o nosso ponto. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar a farinha de trigo. 300 gramas de farinha de trigo. Vamos acrescentar também 8 gramas de sal e 4 gramas de açúcar, ok? Agora nós não vamos acrescentar o próximo ingrediente que seria a manteiga ou uma banha. Aí nós vamos deixar para acrescentar logo após, ok? E agora pessoal, nós vamos acrescentar a água. Por que eu deixei a água por último? Para a gente explicar. Aqui nós vamos estar utilizando 160 ml de água. Só que nós não vamos colocar essa água toda. Porque pode ser que a farinha que você estiver utilizando, ela absorva mais ou menos água. Então aqui nós vamos estar colocando aos poucos, tá? Aqui eu estou deixando 10 ml na vasilha, separado, reservado, porque se precisar a gente acrescenta. Aí agora nós vamos colocar a nossa espátula na batedeira. E vamos bater essa massa durante 5 minutos em velocidade baixa, ok? Ok? Então pessoal, passados 5 minutos, agora nós vamos acrescentar uma colher de banha. Aqui eu estou utilizando banha, mas você pode utilizar margarina também, tá? Aqui nós vamos estar usando banha, porque a banha ela vai dar um sabor especial à nossa receita, ok? Aqui a gente deixa ela encorpada, junto à massa aqui. E vamos deixar bater agora durante 10 minutos na segunda velocidade da máquina, ok? Da batedeira. Então pessoal, passou 5 minutos, eu vi que não era necessário continuar mais 5 minutos, igual eu tinha falado que era 10 minutos de sova. Olha aqui, a nossa massa já está bem elástica, então agora nós vamos tirá-la do gancho e vamos deixá-la descansando durante 30 minutos, tampada com pano de prato, ok? Aí nós voltamos. Então pessoal, nossa massa está bem lisinha, olha, tirei ela do gancho, agora nós vamos deixá-la na própria vasilha, vamos cobrir com pano de prato, num lugar bem quentinho, que não seja o forno ligado, e vamos esperar 30 minutos. Aí voltamos. Então pessoal, passado 30 minutos, olha a nossa massa, que maravilha, massa lisinha. Agora nós vamos tirar a massa da nossa vasilha, olha que maravilha, levinha. Agora nós vamos pesar essa massa, para a gente ver o quanto que ela pesou. Olha aqui, vamos lá. 600 gramas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicioná-la na bancada e vamos dividi-la em partes iguais. Aqui nós vamos, essa massa que nós fizemos aqui, 600 gramas, nós vamos dividir em seis partes iguais, ok? Vamos lá. Então pessoal, nós dividimos a massa, deu seis pãezinhos aqui, de 100 gramas cada um. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma massa, não precisamos untar, com a ponta dos dedos, levemente, nós vamos abrir essa massa, olha aqui. Que maravilha, que massa levinha. E aqui, olha, com as pontas de cima para baixo, nós vamos enrolando, olha, e pressionando, olha. Ok? Aqui nós já estamos pré-moldando os nossos pãezinhos, ok? E vamos reservando. Vamos fazer isso com todos os nossos pãezinhos, olha. Ó, ok? Enrolando, ó, pressionando, ó, pressionando, pressionando, e vamos deixando a parte da emenda para baixo. Ok? Então vamos fazer isso com todos os pãezinhos. Então pessoal, observem que nossos pãezinhos já estão todos pré-moldados, ó. Agora, vamos finalizar esse último pãozinho, colocá-lo junto aqui, e agora com o pano de prato, nós vamos tampá-los e deixar descansar por 15 minutos, ok? E aí voltamos. Então pessoal, passados os 15 minutos, olha a maravilha dos nossos pãezinhos. Agora nós vamos moldá-los para deixá-los descansar mais 60 minutos. Enquanto isso, quando estava descansando durante 15 minutos, eu já deixei a assadeira untada com óleo, para depois colocarmos ela. Então vamos lá. Vamos pegando um pãozinho, a emenda para cima, vamos fazer o mesmo processo. Abrir, ó, com a ponta do dedo, ok? Ó. Agora, da parte de cima para baixo, nós vamos enrolando. Agora podemos pressionar mais, ó. Porque é quando a gente pressiona que vai dar aquela crostinha em cima do pão, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí aqui agora, nós já podemos colocá-lo numa assadeira. Aqui nós vamos colocando na assadeira. E vamos repetindo isso com todos os pãezinhos. Ok? Vamos lá, ó. Abrindo bem com a ponta dos dedos, levemente. E aqui, ó, vamos enrolando. Pressiona, enrola, pressiona, enrola, pressiona. Vamos lá. Ok? Vamos fazer isso com todos. Vamos lá, pessoal. Que maravilha. Então, pessoal, finalizando aqui o preparo dos nossos pãezinhos. Aqui eu coloquei, dei uma distância de quatro dedos entre os pãezinhos. Coloquei em duas assadeiras, tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir novamente e deixar agora descansando para crescer mais durante 60 minutos. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Enquanto nossa massa estava descansando, nós deixamos o forno ligado a 230 graus, pré-aquecendo. Faltando 15 minutos para a gente começar essa etapa da receita, eu coloquei um tabuleiro com água no fundo do forno, para que ele já comece a criar vapor dentro do forno, porque para essa massa precisa de vapor durante os primeiros 15 minutos. Agora vamos ver a qualidade do nosso pão. Olha que maravilha! Como eles ficaram grandes. Agora, o que nós vamos fazer? Com a utilização de uma lâmina, nós vamos fazer cortes. Olha aqui, pessoal. Cortes sobre a nossa massa. Esse corte é onde que vai dar aquela crosta no nosso pão. Ok? Agora nós vamos levá-lo ao forno, pulverizar a água e colocá-lo de imediato dentro do forno. E vamos deixar lá durante uns 30 minutos. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Passados 15 minutos, os nossos pãezinhos estão ao forno. Já retirei o tabuleiro com a água que estava no fundo, que estava fervendo, criando vapor dentro do nosso forno. Agora é esperarmos assar os nossos pãezinhos. Ok? Então, pessoal. Os nossos três primeiros pãezinhos ficaram prontos. Olha que maravilha! Estão quentes. Olha, agora o que nós vamos fazer? Durante 30 minutos, nós vamos deixá-los descansando, esfriando. Olha aqui. Agora nós vamos transferi-los para um aparador de panela, desses de ferro. Olha aqui. Agora aqui, nós vamos deixá-los descansando. 30 minutinhos. Ok? Olha que maravilha! Então, pessoal, finalizado os nossos pãezinhos. Observem que maravilha! Olha que cor maravilhosa! Observem o quanto que ele está fofinho. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar qualquer um desses aqui. Vamos parti-lo. Olha! Uma fatia. Olha, pessoal. Mesma coisa que um pão de padaria. Olha! Para aquele café da manhã. Para aquele sanduíche. Olha aqui, pessoal. Que maravilha de pão! Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Olha que maravilha! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse pão francês, olha que maravilha! Igualzinho de padaria. Ficou uma maravilha. Ficou fofinho. Olha! Olha como ele ficou maravilhoso! Mais uma dica do cozinhando com morete. Ok? E não esqueçam de inscrever no nosso canal no YouTube. Dar um like nos nossos vídeos. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado! Tchau! Até a próxima! Tchau!